Falar com o prefeito Vou mostrar aqui mais uma vez o prefeito pra vocês Onde está o Mayor? Mayor Todo mundo está no Ouvinte já, né? Já Nasher Alagondar, prefeito de Neverwinter Vocês dizem pra ele que vocês querem Conversar Conhecer aí Quem era Quem seria o companheiro de Logrinho Nas missões que o prefeito Daria aí pra eles Depois de uma semana mais ou menos, né? Depois de um tempo E aí nisso se apresenta O famoso Já conhecido de vocês Gomão Gomes Cadê? Deixa eu pegar aqui Grande Gomes Ele tá na... Ah, ele tá na... Ele tá nos monstres aqui ainda Agora eu entendi porque ele pegou leve com o Logrinho Porque ele era o Logrinho, cara Era ele mesmo O pior é que naquela época eu nem sabia que Tipo, nem tinha ideia do que ia acontecer Vou editar aqui já o Logrinho Vou colocar um Rest in Peace Caralho, perdemos um grande guerreiro ali Agora quem vai fazer front sou só eu, véi Agora vai ser foda, véi O Chica tem que ir pra fronte, véi O Chica tanca um monte Você e o Melkor Tem que ir, véi Senão deu ruim Senão deu ruim mesmo Mas é que o Logrinho, ele tancava e batia muito O Chica também bate bastante, né, véi Ah, mais ou menos É que o Logrinho tinha 300 mil ataques ali, véi Um Dutra dele ali, véi O Mago vai ser melhor, eu acho Vamos ver as magias É... Tem uma olhada aí nos tesouros do grupo Vou dar uma atualizada aí pra ver se tá tudo certinho Vamos lá, peraí Eu tô abrindo aqui, tá, gente? Ah, pra tirar o Gold, né? Tristeza, hein? O Dragão, filha da mãe Levou tudo e ainda matou o cara Pô, só matava, então Coisa de Dragão, filha Normal de Dragão Só mata, porra Próxima a gente leva o primeiro sacrifício Você vai falar que não tem dinheiro, né? O Dragão tava nem se importando com o Logrinho Tava mais se importando Porque ele tava carregando, tá ligado? Já tirei o dinheiro, já E vocês tinham encontrado mais duas poções de cura É É isso que eu tinha lembrado, não, né? Então, peraí Quem estavam essas duas poções aí? Tá com o Ramô Tá comigo, não Tá com o Ramô, as duas? É Tem seis mais duas, então? E aí, então o Ramô tá com três poções, né? É, mas eu deixo no grupo, né? Pra mim não faz muita diferença Não, mas aí decide aí já Então, você quer colocar aqui? Que eu só posso somar nove No grupo Peraí, vai deixar no grupo ou vai colocar na ficha? Oito É, oito Cada um tem uma, né? Foi de IBI Cada um já tem uma Tipo assim, cada um tem uma, entendeu? É verdade Aqui foi junto com a dele, né? É, foi junto com a dele Então tem uma a menos Uma a menos Porque uma tava com o Lugrinho Isso Ou uma dessas seis, né? É O dragão comeu o Lugrinho e ainda recuperou vida Sim Uma refeição Deu rezo no outro Outro bicho que ele comeu na outra vez Uma refeição mágica, digamos assim Bom, vou deixar sete aqui Pronto Sete Mas aí alguém tem que ficar com duas Quem que vai ficar com duas? Porque a gente já coloca no inventário já Que tá com duas Decidam aí É Eu Já falo aqui Eu acho que tem que ser alguém da front line, cara Pra ficar Acho que tem que ser o Melkor É, o Melkor Isso, pode ser Porque ele é o mais móvel, cara Pra curar a gente se precisar Aí eu vejo que vocês estão mexendo nas coisas assim Eu falo E esse cajado aqui? Posso dar uma olhada nele? Pode Ah, Disco O Light Crossbow mais um É pra tá comigo, tá? Eu só não adicionei Porque eu não sei adicionar ele, velho Peraí Não, não É, tá só no pause aqui Tá, não tá rolando a história ainda não Tá Tá Vira aí o Gomes da costa Segura aí Mas então O Light Crossbow tá comigo, tá ligado? Porque eu tinha pedido lá antes, né? Eu não adicionei Porque eu não sei como adicionou esse item mágico Teria mais um Beleza Coloca aí Que tá com o Henrique, coloca aí Que tá com o Elwin, tá? Tá bom O Light Crossbow Vai no Compendium Coloquei no inventário aqui Não, mas é bom deixar aí Que, tipo assim Sabe no total quantos tem, tá ligado? Ah, beleza Beleza É, como é que faz a ingerência? É Coloca assim, Henrique Por favor As pods Coloca assim Uma a cada um E, tipo Sei lá Vírgula Duas Melkers Tá, beleza Tá, né? Deu Maluco Tamo pobre, hein, velho Cê é louco? Mal a gente consegue dormir Esse cajado aqui de defesa Olha o cajado lá do cajavidro É Isso Ah, esse é do bom, hein Cajavidro É trovão isso aí, Chica? O quê? É trovão isso aí? Não, man Tá bom É a famosa respiradinha Exato É porque aqui Tá, tipo Meio Meio negro Ah, é? Pra esse lado aqui Tá de boa Ah, tá bem azul, né? Beleza Beleza, então a gestão do bagulho tá feita, né? Feito Os tesouros do grupo Já está gestido Bora já dar uma olhada nas quests aqui Já pra meio que Fingir que os caras tão com o negócio na cabeça E aí eu não vou poder saber, né? É Mas vamos lá Que nem Tem a Esperar o Devil voltar e a gente resume Tira do pause Tá É, já dá pra tirar essas quests ali dos ratos, né? Não Cadê a do rato? Perga, tá Terceira A gente ganhou, né? Sem de gold Voltei, voltei Voltei A gente recebeu A gente recebeu e já Atualizou aí, né? Já foi, já É Deixa eu olhar Já vou ler Ah, é que foi antes Ah, é que foi antes De não mandar Puta merda É Vou tirar aqui Ah, eu tô jogando Eu arranco e jogo lá pra baixo Beleza Pronto Qual que você falou? Sétimo já foi feito? É, do dragão Ô, ô, Dito Ah, é, pagamos Pagamos O dragão Tchau Quero mais saber desse dragão Só Só esclarecendo Quando eu dou um ataque E depois uso a destruição divina Eu posso usar Minhação bônus Pra usar meu ataque Que vai dar o dano Também extra, tá ligado? Porque ele entra como Uma ação bônus Então Tipo Por mais que a concentração A destruição divina Depois que trocar A destruição divina Vai vir uma ação bônus Que vai ser a concentração Que vai dar aquele ataque É Você pode fazer isso Você tem um ataque a mais, né? Você substitui a Concentração de um pelo outro Exato E tipo E um já foi, né? Tipo assim Eu acerto o ataque A destruição divina pegou É E aí na minha E da minha Ação bônus Vem o meu ataque Que vem com Com a outra Outra concentração Que é aquele ataque a mais Tá ligado? Eu fiz Eu fiz É que Teve uma vez Que o Disco até Contestou e falou Não, mas É concentração E aí depois a gente entrou Em um conceito Só pra deixar claro Assim, tá ligado? Porque É uma cadência de ações, né? Então tipo Na cadência de ações Como é uma ação bônus Ela funciona Porque já foi A outra concentração, né? Isso É isso mesmo E aí por isso que eu consigo Procar duas magias Tipo Em um ataque Tá ligado? É porque uma é magia Que você usa E a outra É de classe É, exatamente Mas as duas usam Espaço de magia Sim E as duas são Concentrações também Tá ligado? Ah Não a A destruição divina Não é concentração, né? Mas É, não é Ela é direto De classe mesmo Atualizou aí As missões? Já Atualizei Eu tinha que trocar Uma skill aqui também Essa sexta aqui, ó A sexta missão Vocês completaram ela já, tá? Que é a de De falar com a Garaelle lá E ela já conseguiu E deu recompensa pra vocês Mas então Não tem do Grimorio aqui, ó Encontraram o Necromante Sernoth Em Iriaibor Ela queria só A informação de vocês Ah, então fechou essa aí? É Não tem mais Ela pediu só a informação Deveria ter encontrado Lá na Lá na Na torre pra baixo Então isso é Aonde? Na torre pra baixo, não O mago Da torre do rato lá Não era esse Necromante? Eu tô viajando Não O Grimorio era Do Arco Suave É Assim, a torre também Era do Arco Suave lá E o É, mas o Grimorio não tava lá Não tava lá Beleza, ó Então a gente tem três quests, né? Aqui, ó A principal, né? Do Sildur Que a gente precisa lá no Caverna Eco da Onda Tem que entregar Finalizar lá em Fandeling E receber o dinheiro Dos Orcs E O Poço do Arrependimento Que também é com o Sildur Então é Sildur neles Agora nós tendo um mago Nós podemos, de fato Em direção ao Poço, né? Vamos pro game, então? Bora Se forem conversar Já conversa com o personagem Vamos pro game Let's go Então a última sessão Terminou assim Vocês Foram falar com o prefeito Conseguiram uma audiência Com ele ali Rapidamente E aí o Gomes da Costa Surge da sala Anexa E ele disse Olá, eu sou o Gomes da Costa E aí, Gomes Você pode Se apresentar pra eles Mais uma vez Vai lá Valendo Como vocês Se lembram Eu participei Daquele torneio Que o Lugrinho ganhou E logo após A vitória de Lugrinho Lugrinha O prefeito Depois de nos dar Todos os prêmios E tal Ele chamou Lugrinho Pra uma conversa íntima Ali mesmo No pódio E fez uma proposta Pra que Lugrinho Trabalhasse Pra ele E disse Pra Lugrinho Que eu seria Um dos membros Do novo grupo Dele, né? Isso eu fui saber Só depois que Vocês foram embora E o prefeito Teve uma conversa Comigo Falando que Lugrinho Ele ainda tinha Algumas coisas Pendentes, né? Que eu acho que Você Ele Infelizmente Não está aqui, né? Como eu posso ver Não sei onde ele está Mas depois vocês me deem Detalhe Mas eu Eu serei O Novo parceiro De De trabalho dele Certo Infelizmente O Lugrinho Ele não Não está mais Entre nós Ele E Nós precisamos De um Uma pessoa Pra preencher O lugar dele No grupo Se você tiver Interesse, é claro É Eu Eu quero sim Porque Eu Todos os Lugares Do pódio Praticamente Foram ocupados Pela equipe De vocês, né? Eu vi que vocês São guerreiros Muito Fortes E Eu tenho Algumas Algumas Pendências Aí pelo mundo Que eu Eu preciso De um grupo Forte Pra me ajudar Então É Eu já ia Conversar com o Lugrinho Pra ver se Algum de vocês Não ia querer Se juntar A nós Também Não sei Como seria Isso Mas Infelizmente Ele Ele se foi Então É Eu 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 Me juntaria A vocês Sim Se vocês Quiserem É claro Claro E Nós Poderemos Ajudar Você Com o Seu Objetivo Espero Que seus Objetivos Sejam Maiores Do que Provavelmente O que o Prefeito Do Neverwinter Ia te Pagar Porque A gente Está um pouco Duro No momento Mesmo Com a Vitória De Lugrinho E de Segundo lugar Do Melkor A gente Gastou tudo Pra pagar Realmente A dívida Que nós Tínhamos Com o Dragão Nós pagamos Do Vinho Ele teve Que pagar Com sua Vida E Nesse Momento Nós estamos Com Baixíssimo Fundo No nosso No nosso Grupo Mas claro Você será Sempre bem-vindo Mas saiba Que Não será Uma grande Viagem De luxo Agora eu entendi Então vocês Mexeram com o Dragão É isso? Eu estou Quieto Eu estou Tipo Parado Com o escudo Na mão Com a espada No chão Exatamente Nós tivemos Um Desenedimento Com o Dragão Mas Tudo está Resolvido Agora Aí o Abraão Fala Nós Não O Lugrinho Ah é? O Lugrinho Já teve? E aí eu olho Para o Abraão Assim Tipo Com a cara De raiva Tá ligado? Ele nem fala uma Palavra Só olha para ele Assim E volta Para a minha pose Ele dá de ombros Para você E dá um risinho De canto De rosto Assim Então O Lugrinho Teve algum problema Com o Dragão É isso? É Eu falo Infelizmente Nós tivemos Um Primeiro encontro Com o Dragão Que Ele No seu Surto De Orc Decidiu atacar O Dragão E Isso desencadeou Um ataque De Extremo Fugo Muito feroz O Dragão Para todos nós E nós Tivemos que negociar Com o Dragão Pelas nossas vidas Mas mesmo Depois de conseguir A quantia No tempo Muito inferior Do que o Dragão Pediu Nós não conseguimos Acalmar A fúria dele Porque ele Quis falar Pessoalmente Com o Lugrinho E de lá Ele nunca mais voltou É Com todo respeito Ao Lugrinho Mas Essa atitude Dele foi Uma atitude Muito Burra Muito Como eu posso dizer Muito Tome cuidado Com as palavras Que você fala Na hora que você Fala isso Eu bato o escudo No chão Com tudo E viro Para o Gomes E falo Mestre as suas palavras Ele foi um guerreiro Exemplar Até hoje Ele foi um dos guerreiros Mais gloriosos Que eu já vi Na minha vida E não trate ele Dessa forma burra Que você falou O Abraão Chega do seu lado Gomes Põe a mão no seu ombro Na risadinha Para você E só faz Tipo para baixo Sem com a cabeça Concordando Eu concordo Com tudo isso Que vocês falaram Ele Ele é um guerreiro Espetacular Tanto é Que ele ganhou O Dimin Na batalha E foi o grande campeão Mas A gente Precisa As vezes Carar Que as vezes Os nossos parceiros Também fazem Decisões Muito além Do que era O correto Mas Eu não estou aqui Para julgar ninguém É que esse é o meu jeito Eu aponto Minha espada Para você Para o Gomes E falar As atitudes Que ele tomou Foram as atitudes De acordo Com o que ele estava Passando Não cabe Nem a você Nem a mim Ninguém aqui do grupo Julgar ele O que ele fez Pôs em risco Todo mundo Pôs Mas Eu Eu estava com ele Até o final Aí eu Tiro a espada Que estava apontando Para ele Embainho de volta Muito obrigado É tudo bem Eu não quero Eu não quero causar Mais dor A vocês aqui Ainda Além desse luto Aí Então Tudo bem É Eu estou vendo aí Que vocês tem um Cajado Aí Na Na bolsa De vocês Posso dar uma olhada Nesse cajado Aí Eu olho para a galera E falo Não sei se é Você sabe A gente passar Uma coisa tão valiosa Para alguém desconhecido Por enquanto Falo para ele Mas eu Vai falar Na verdade É o Hedrick Já que ele é o único Que sobrou Daqueles que tiveram O cajado Se o Hedrick Falar que é dele Ah Eu olho e falo Eu só te Concedo O cajado Sob uma condição Pode Pode falar Meu amigo Aqui Nós Lutamos juntos Nós juramos O batalheiro Até o fim Juntos Eu olho Especificamente Agora Pro Pro Aí Como é que é O coisa Não Abraão Eu falo Olhando para ele Mas tipo Falando para todo mundo Eu falo Aqui A gente luta Junto E vai morrer Junto em batalha Eu falo Se você jurar Lutar com a gente Até o final Ou seja É E no final Nós queremos Derrotar Aquele dragão Esse cajado Será seu Eu Eu juro sim Eu vou até Ficar de joelhos Aqui Pode Fazer as honras Se você quiser Não sei como São as maneiras Do grupo Mas Eu juro Eu chego Você ajoelhou né Sim Eu chego perto de você Saco minha espada Coloco no teu ombro Esquerdo Depois passo Para o seu ombro direito E falo Você está jurando A lealdade Para o nosso grupo Eu juro Lealdade Ao grupo Proteger Todo mundo Que está aqui E não correr De nenhuma batalha Proteger Todos aqui E não correr De nenhuma batalha Aí eu saco a espada Coloco de volta Aí virou Para o Red Que falou Se você quiser Dar o cajado Para ele Fica ao seu critério Ele já Jurou lealdade Para a gente E eu confio Na lealdade dele Aí eu falo Está aqui o cajado Você já provou O seu valor Nas batalhas Você já conseguiu Derrotar Nosso grande paladino Será de grande valia No nosso Nas nossas batalhas E quem sabe Na derrota do dragão Ô dragões Eu quero Aí o O Ramon Chega perto do 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 gol E fala assim Mas relaxa Que o dragão Não vai ser agora não A gente não é tão louco assim Ah sim Porque dragões Eu sou fascinado Pela magia deles E gostaria muito De aprender mais Sobre como eles Eles Vivem E tudo mais Mas é Deixa eu dar uma olhada Nesse Esse cajado aqui Quando você pega o cajado Você Sente que ele é Um cajado Mágico Mas você ainda não consegue Identificar exatamente O que ele faz Você precisaria Se concentrar nele Por um tempo Passar pelo menos Uma hora aí Testando E tentando usar Algumas coisinhas E tal Pra se acostumar com ele Mas nem com arcanismo Eu consigo fazer nada Assim além Não Você precisa Se Gastar Uma hora Pra identificar ele A não ser que você tenha A magia Chamada identificar Identificar item Eu tenho Eu tenho Se você gastar Um espaço Você já sabe Imediatamente O que ela faz Tá Vai voltar Então Tá Então Vocês veem que É isso aí Não é Eu acho Pera aí Isso É a lupinha Do Ragnarok É Exatamente É Só ler na descrição Aqui Pra que você tenha Um detalhe a mais Beleza Então Vocês Vem que As mãos Ali do Do Gomes Começam a brilhar Os olhos dele Começam a brilhar Também Brilho claro Começa a subir Um cheiro De peixe Susana Só Só o metagame Aqui O meu Ah não É que não Vou usar um cajado Mas eu tenho Tipo um cajado Que tem um peixe Na ponta Tá ligado Mas eu não vou usar ele Tá bom E aí Gomes da costa Você descobre Todos os segredos Do cajado Tá Você sabe Que ele precisa De Sintonização Pra poder usar Você sabe Que ele dá Mais um CA Aham Sabe Que ele tem Dez cargas Que as cargas Elas se recuperam Pela manhã Aham Dez cargas Velho Um D6 Mais quatro E você consegue Usar Escudo arcano Com uma Uma carga Que durou oito horas E você consegue Usar escudo mágico Que consome Duas cargas Beleza Eu falo Nossa Esse É o grande Cajado Da defesa Do cajavidro É isso mesmo? Isso mesmo Nossa Vocês então São realmente Mais poderosos Do que eu imaginava Eu não participei Dessa incursão Quando eles Conseguiram Esse cajado Mas Eu estou Ao lado De um deles Que fez Essa incursão Que é o nosso Querido elfo O Hendrik Nós conseguimos Isso A muito custo E Nós precisamos Levar Esse legado A frente Em memória Dos nossos Guerreiros Que lutaram É Agora eu Empolguei Gente Agora eu Me sinto Muito mais Forte Vamos então Vamos Vamos a fazer O que vocês Estão Procurando Mais um presente De boas vindas Nós achamos Na nossa última Incursão Lá na Na cervejaria Esse tomo E aí nós descobrimos Que ele fala Detectar magia E está em Em glifos Acho que você consegue Lê-lo E talvez Aprender O que está Essa magia Detectar magia Eu já Estudei Então pode Me dar Esse livro Que eu Vou poder Usá-lo Sem Muito problema Começa A risada Cervejaria Daquela Aranha Fajuta Fraca Aquilo Não foi Uma aventura Aquilo foi Um passatempo É Um passatempo Que envolvia O Ecamolo Em que a gente Normalmente Era o que Apanhava Isso Nisso eu viro Para o prefeito Que o prefeito Está ali ainda Ele está Mas ele está Longe Ele não está Preocupado com vocês Ele está lidando Com outras coisas Eu viro Para o prefeito E falo Eu grito Para ele E falo Como é o nome Do desgraçado Aguenta aí Está aí Está aí Nasher Nasher É tipo Nasher Só que Nasher É Ok Prefeito Nasher Se você Não Tiver Nada Para tratar Conosco Ele fala Oi Não estou Ouvindo Eu falo Meu chegado Prefeito Vem aqui Rapidinho Conversar Com a gente Ok Ele vem Andando até vocês Ele fala Só porque É o Gomes Que me chamou É Pode falar Meu amigo Rapidamente Que eu estou Muito ocupado Eu falo Tudo bem Nós estamos De partida Se você tiver Alguma necessidade Fale agora Porque nós Provavelmente Não voltaremos Para a Neverinter Tão cedo Ele olha Para o Gomes E fala Ué Você vai sair É Então Prefeito Eu tenho Algumas Notícias Um pouco tristes Aqui para te dar Eu vou Resumir Tá bom Senta aqui Rapidinho Tem uma cadeira Eu puxo a cadeira Tá ligado Olha só Você lembra Do Formidável Lugrinho Aquele que ganhou O Torneio Claro que eu lembro Aí eu falo No fundo O campeão Lugrinho Campeão Lugrinho É esse mesmo Esse é o campeão Que Você estava Querendo Que a gente Trabalhasse Para você E tal Esses amigos Acabaram De chegar E contaram Para mim Que Lugrinho Em seu Último Desejo Pediu Para que eles Voltassem Aqui E conversassem Comigo Para ir Para uma aventura Com eles Mas o que eu não Contei ainda É que Esse último Desejo De Lugrinho Foi porque Ele foi engolido Por um dragão Ele faz uma cara De tipo Está desacreditando Isso completamente O que? Lugrinho está morto? Eu não acreditei É possível Que aquele monstro Morra? Eu não acreditei Muito Mas como eles São realmente O grupo dele Não tem muito O que fazer Nós encontramos Um monstro Ainda maior Dragão Eu viro Para o prefeito E falo Nesher Você Tem que procurar Aumentar Sua defesa Na sua cidade Porque esse dragão Está muito próximo daqui Se uma hora Ou outra Ele quiser sair Do covil dele O primeiro saque Que ele vai fazer Vai ser nessa cidade Tome cuidado Você deve estar falando Do Venomfang Então Exatamente A gente já sabia Que ele Estava lá E nós já estamos Preparados para ele E eu pergunto Perfeito Essa é uma ameaça Real E toda informação Que você tiver Que possa nos ajudar A ter um combate Algum segredo Algum caminho Alguma fraqueza Desse dragão Nós gostaríamos de saber Porque Eu tenho uma Uma missão pessoal De me De vingar A morte de Lurin É Você é bem doido também Mas o que Nós sabemos dele É que ele está Em Thunder Tree Ele se apossou De uma torre Lá E Ele está Podemos dizer Que em um estado Bem pacífico Agora Ele está apenas Ficando em seu covil E No máximo Que ele faz É Às vezes sair Pela floresta Para caçar Talvez alguns animais Para se alimentar Ou Às vezes Alguns Aventureiros Que acabam Se aproximando dele Sem Sem saber direito O que está esperando Mas Nós sabemos Que ele acaba Ficando por lá A maior parte do tempo É Eu vou interromper O que ele está falando Para o prefeito Creio que ele não Esteja Pacífico Por se tratar De um dragão Mais jovem Ele só está Se preparando Para um ataque Então Todos temos Que tomar cuidado É Sabemos Como um dragão Age Como ele Pensa Muitas vezes Né Ganançosamente Essa cidade Tem muitos valores Para ele Ele só está Se fortalecendo Porque ele é jovem Se ele fosse um dragão Mais maturo Ele já teria Dizimado essa cidade Com certeza Não Não se preocupe Nós temos Bastante defesa Aqui Nós estamos Especialmente preparados Contra Invasores aéreos Então Ele teria que ser Muito louco Para invadir a gente Aqui E dragões Eles sabem Os perigos Ele não viria Para cá Sem Sem que houvesse Uma forte motivação Mas caso ele venha Nós estamos preparados Para ele Ok Fico mais tranquilo E prefeito Nesher Eu tenho Só mais uma pergunta Uma pergunta pessoal Para você Você viu Recentemente Algum Númenor Passar por aqui Eu preciso muito Encontrar algum deles Desculpe Meu caro Não me lembro Ok Eu baixo a cabeça Meio triste Tá ligado Eu falo Prefeito Olha Esse grupo Me aceitou já E a gente pode fazer Os trabalhos Que vocês tinham Planejado Com esse grupo Aqui Eu posso ser O intermediador Acho que Estamos precisando De alguma coisa Nesse momento É Dinheiro É Precisamos Dinheiro Infelizmente Eu ainda não tenho Nada Para vocês Como nós Tínhamos Conversado Mas acredito Que nas próximas Semanas Devem sair Os resultados De uma Investigação Que nós estamos Fazendo E Existe uma grande chance Que um grupo De aventureiros Seja necessário Tá bom Eu virei para o grupo E falo Não temos Semanas parado Não temos Esse Esse prazer De ter semanas parado Tem que procurar Algo urgente Eu já pergunto Para o grupo Vocês estavam indo Para onde mesmo Depois daqui Fandaling Estão indo Para Fandaling Eu falo Então prefeito Qualquer coisa Mande alguma carta Ou alguém Para Contactar Para a gente Em Fandaling Ou o caminho Esse caminho A gente vai ficar aqui Mais ou menos Pela redondeza Eu acho Ou Mande algum mago Contactar O mestre Ramon Ele tem um contato De magias Para isso Então Caso tenha Alguma coisa Que pintar de novo Você Pode Direcionar Seus magos Para o mestre Ramon Daqui um mês Eu entro em contato Contigo Mentalmente E aí ele Ele chama Ô Thomas Vem aqui rapidinho Por favor E aí sai um Um gnomo De uma porta Assim do lado Com um cajado Vestido com Um roube Assim Ele vem andando Assim saltitando Ele fala Sim Nasher Ele fala assim Bom Parece que O Ramon Aqui O mestre Ramon Vai estar com eles Então Se apresente Aqui para ele Faça aí os contatos Com ele Para que você Possa enviar Uma mensagem Para ele Depois Aí ele olha Para você E estende a mão Assim para apertar Sua mão No Ramon Saudações Thomas É um prazer Conhecer você Ok Já conheço você Então agora Eu vou conseguir Te mandar a mensagem Claro Quando quiser E aí nisso Ele pergunta É só isso Nesher É só isso Pode ir E aí ele sai Pulando assim De volta Dando uns pequenos saltinhos De um lado e do outro Tipo os zigs andando Tá ligado 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 E ele sai Ok E o Nesher fala Ok Eu respeito A sua decisão Então Gomes Você Claro Você é livre Para fazer o que você quiser Desejo sorte Os bons ventos Da fortuna Possam soprar A seu favor Nessa Essa empreitada Que você Partirá com Seus novos companheiros Mas Saiba que Mais uma vez Dentro de algum tempo Nós teremos Provavelmente teremos Algumas coisas importantes Para serem feitas aqui Tudo bem A sua presença Ele olha para vocês Também O resto do grupo E a de vocês também Será muito importante É Pode ficar Sem preocupação Prefeito Voltaremos sim Eu acho que Rapidamente É Faremos tudo Que Que eles precisam fazer E Estaremos prontos Para sua Seus pedidos Ótimo Ótimo E nisso vem uma outra pessoa E chama o prefeito E o prefeito Fui para ela Sem pessoa Desculpa Eu preciso ir para lá Tudo bem Vamos Vamos ainda Boas viagens para vocês Tchau prefeito Até logo Depois dessa conversa Meio que abaixo de cabeça Começo Passar a mão No meu anel Assim Para caralho Olhando para baixo Tá ligado Fico meio pensativo Olho para vocês E falo Vamos seguir então Para a Fundaline Vamos Eu penso Que nós deveríamos Agora Seguirmos Viagem Para a expedição Que realmente Nos interessa Que é Ajudarmos os irmãos De Gundry Exato Precisamos passar em Fundaline Para recuperar o dinheiro Que vocês falaram Que foi de uma missão Atentos É Nós fizemos Dos orcs Mas Acho que Entre nós gastarmos Uma semana E chegarmos em Fundaline E termos uma semana Para tentar acharmos Os irmãos de Gundry É mais fácil Investirmos lá E depois Irmos para Fundaline Eu não sei Eu não sei Se é É Pode ser uma boa Mas Eu ainda fico receoso Porque a gente não conhece Nada do terreno De lá Bom Vamos fazer o seguinte É Vamos abrir o O mapa Do Da mina Pergaminho Para a gente dar uma olhada Lembrar Das posições Quem dá a última palavra aqui É o O Red Ele é o nosso líder Ele é o último Das expedições passadas E ele é nosso líder Eu Eu Tenho Para Minha vida Para proteger ele Então O que ele falar Para mim É o certo E aí Eu viro para você E meio que Ajoelho assim Tá ligado E tipo Colocou o escudo na frente Obrigado Mas Sem muita formalidade Você é um Irmão de batalha Mas você é nosso líder De qualquer forma Você é nosso líder Aí começa a levantar Assim Aí o Ramon Chega para o lado Do Hedrick E fala Isso não tem a ver Com a ordem de Bahamut E o Abraão E o Abraão Olha meio Tipo assim Ele só olha Assim com uma cara Tipo O que esse cara Está fazendo Eu olho para o Abraão Eu olho para o Abraão Já que ele não está Ajoelhando Eu também não ajoelho Eu só fico Tipo Meio que sem graça Dando uma risadinha Assim Tá ligado Os lados vão se copiando Aí o Abraão Olha para você Gomes E dá tipo Aquela risadinha Falando não Tá ligado Eu olho para o Abraão Com a cara fechada Tá ligado Como Se eu estivesse Fitando um inimigo Tá ligado Eu olho para ele Tipo Humano Eu falo Eu falo O que vocês Falarem Eu sigo Eu sou um novato Aqui então Para mim Tudo é uma grande aventura Bom Vamos lá então Eu acho que podemos Podemos Só Olhar no mapa Realmente essa questão Do melhor caminho Para a gente tomar A melhor rota Aí você consegue abrir o mapa World Map Consigo Vocês olham O mapa então Do Gundren E o mapa Ele delimita um caminho Até Neverwinter Até a mina A entrada da mina Ele delimitou Da seguinte maneira Estão vendo os pontinhos Vermelhos aí Não 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 Ah ali Aonde Ali embaixo Ali embaixo De Funding Ah Tá Aí eu falo Gente É o seguinte É Está caminho De Funding Mesmo Acredito que podemos Passar por lá Sendo assim Sigamos para lá Bom Vamos Vamos então Vamos partir o quanto antes Peguem as mulas Mulas? Vocês tem mulas? Que legal É Todo mundo Tá descansado? Todo mundo Tá descansado Acho que sim Sim Tá sim Então partiremos Então partiremos Vamos Ok Então Vocês podem mover o token aí No mapa Eu não tô vendo Esse traçado Dois quadradinhos Dois quadradinhos Dois quadradinhos Que você vai ver Que tem uns tracinhos Vermelhos Ah Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Ok Vocês estão Vocês estão andando Pela estrada alta Aí é bem seguro Não precisa rolar Do evento? Não Não Ah Então vamos embora Gente Já coloca aqui Mais dois quadradinhos Seguiremos na estrada alta Agora Vocês estão à noite Tá Então vocês estão acampando Aí perto da Da estrada Vez ou outra Passa aí o policiamento Descanso agora Lugrinho Se você quiser aproveitar aí Pra fazer o negócio do cajado Lugrinho É Eu vou fazer Chama de Gomes agora Gomes Eu tenho Tipo Eu tenho várias Tipo Eu tenho várias magias aqui Quer dizer Duas magias Ah Eu vou trocar uma magia disco Tá Que eu posso Eu vou trocar Já coloquei até na minha ficha É Duelo com o pedido Por destruição Lacinante Caralho que nome Então Tipo Eu tenho algumas magias Que eu posso castar Como ritual Que tipo Eu gasto uma hora E Tipo Eu poderia fazer Tipo Na última hora De acordar Assim Sei lá Tipo Eu acordaria Uma hora Tem o Detect Magic Que é Concentração Daí Tipo Eu não gasto Eu não gasto Ponto de Espaço de magia Se você fizer Como ritual É Eu uso ela Como ritual E ela fica Tipo Por 10 minutos Rodando Entendeu É que assim É Pra agora Não vai fazer Tanto sentido Porque vai Tipo Uma andada Que a gente dá No mapa Já dá o dispel Nisso aqui É Mas só Tipo Lembrando Só Aí Todo dia Então Na hora que eu acordar Eu já vou usar Aquele Aquela armadura Do cajado Tá ligado Tá Que gasta 2 É isso Gastão Gastão Tá Então já Eu vou É Eu vou ficar com 9 Aqui Daí O meu CA Já fica 14 Mais 3 Aqui Eu vou deixar O mais 3 De lado Pra saber Que é dessa magia Tá ligado Beleza Ah Só isso Bora Sim Bora Para todo mundo Dei mais 2 Já Ok Entendeu? Mais 2 Peraí Tivendo Vocês chegaram Agora Ok Mais uma noite Aí Rai Ao dia Podem andar Mais 2 Pronto Ok Meio dia Mais ou menos Agora Podem andar Só mais 2 Aí Um Um Mais uma D20 Não Já foram os 2 Estavam aqui Posso estrear aqui Vou estrear Ok 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 A noite passa Tranquila O cara queria estrear Você vai se tirar A alegria dele Vocês chegam então Em Fandali Deixa eu mudar vocês Para um rapinho aqui De Fandalinho Eu falo Gente Vamos Ir direto Para o prefeito E falar com o Silder Vejo que a gente não precisa Tomar muito tempo Na cidade É Temos que Verificar A missão Que vocês passaram Para o Silder Sobre o poço Né Sim Vamos lá Vamos até a prefeitura Ok Pode mover o tokenzinho aí A prefeitura é aqui Né Aqui ó Beleza Vocês chegam aqui Na loja da Linene Errei Aqui é a prefeitura Aqui é a prefeitura Beleza Fazemos tempo Que não Não tinha notícias De vocês Sim Silder Para baixo Eu bato o escudo Com força No chão O Lugrinho Vocês se lembram dele O grande orque Aquele que Na investida Que nós tivemos Ao longo das outras missões Liderava a nossa linha de frente Infelizmente ele foi Engolido Pelo dragão Veron Feng E Mas ele Nos deixou Um novo companheiro Que é o amigo Gomes da Costa Que está aqui Eu falo Sou eu Muito prazer É um prazer Conhecer você também Preferiria que fosse Em uma circunstância Diferente Mas É Acontece Eu acho que A perda de Lugrinho É irreparável É claro Mas Se ele realmente Foi engolido Por um dragão É Acredito que Pelo pouco que conheço Da Da raça Meio orque Isso provavelmente Foi encarado por ele Como uma honra Porque Eles Valorizam muito Guerreiros poderosos E ser Engolido por um dragão Dizem que está Entre uma grande honra Que o dragão Concede Mas Sinto muito Pela Pela perda De vocês E minha perda Também Sim Mas bom Silder É Queremos Retomar Oi Falando em orques Né É Queremos retomar Dois assuntos Com você E também Um assunto Com o prefeito Primeiro Rapidamente Eu já sei que O senhor prefeito Está aqui do lado Nós finalizamos A missão De Exterminar Os orques Que estavam Causando Problemas Lá no Cúmulo Ivor E queremos Agora A nossa Recompensa Ah Sim Excelente Excelente É Eu ouvi dizer Que estávamos Tendo menos Problemas Então Os viajantes Estavam conseguindo Vir para cá Sem ter mais Problemas Já faz algum Tempo Desde o último Relato De ataque Eu estava Curioso Para saber Se alguém Tinha de fato Resolvido Mas então Foram vocês Sim Certo Então Aqui está A recompensa De vocês Sem peças De ouro Ele entrega Para vocês Uma Uma bolsinha Muito obrigado Muito obrigado Eu que agradeço E Fandeling Também agradece Os trabalhos De vocês São inestimáveis Para o crescimento Dessa Dessa vila Legal Eu já atualizei Aqui Tá gente O dinheiro E aí Eu já aproveito Agora Sildar Eu lembro Que na nossa Última conversa Nós temos O mistério Do posto Dos arrependimentos E você Estava Procurando Por um mago Para tentar Te ajudar É isso Exatamente Para tentar Nos ajudar A decifrar O que era Isso Você tem Alguma nova Informação É Tenho umas notícias Para vocês Eu contatei A nossa Área de inteligência Dentro da ordem E nenhum Dos nossos magos Já ouviu falar Desse posto Do arrependimento Entendi Eu sinto muito Mas não vou conseguir Ajudar vocês Dessa vez Eu falo Gente Olha Eu não sei Se eu Eu tenho Todo o conhecimento Desse poço Ainda não sei O que está acontecendo Mas se vocês quiserem Eu conheço um pouco De arcanismo E Já estudei bastante Sobre magia Alta magia Então Quiserem me levar lá Estou à disposição Afinal Eu sou parte Do grupo Agora também Sim O Abraão fala Bom É importante Você Se você vai Querer se envolver Com o poço Eu acho importante Você Dar uma olhada Nisso aqui E ele vai E te mostra As páginas Do diário Tá Eu meio que leio Lá Já meio que sei Daí eu falo Nossa Mas Que coisa intrigante Eu queria conhecer Esse Esse necromante Me levem até ele É Aí eu olho assim E falo É Infelizmente Infelizmente não Infelizmente Nós Felizmente A gente Tipo Olha Saiu Da parte da prefeitura Assim Aponto pro horizonte Assim Tipo Aponto pra cá Assim Fala assim Eu coloquei A cabeça dele Na ponta Da minha flecha E Atirei pra lá Aí você fala Isso Dá um grito Nós expurgamos Mais uma parte Das trevas Do mundo Nós colocamos luz Num lugar que não tinha Eu grito Eu falo Depois que você falou Já grito Eu falo Ah entendo Entendo Então ele era Uma pessoa um pouco Perversa Ele mexia com Artes das trevas Ele mexia com A escuridão Tudo que é escuridão Não faz parte Da nossa terra Entendo Entendo Mas é De qualquer jeito Esse poço ainda Tá lá Né Eu acho Nós Com certeza Iremos lá Agora que Lugrinha principalmente Infelizmente Ele não tem mais Condições de ir E ele era mais Interessado Em querer pular No poço Talvez você Com mais sensatez Possa estudar A magia E a entidade De lá Sem precisar Necessariamente Pular lá dentro Sim Nisso eu puxo Puxo o Sildar De canto Eu coloco A mão no ombro Do Sildar Puxo ele De canto Fala Cara o Sildar Cara o Cavaleiro Honroso Você contratou A sua ordem Uma ordem Muito prestigiada Dentro dessa ordem Você viu Algum Númenor Por lá Eu preciso muito Falar com algum deles Talvez nós tenhamos Visto algum Mas como eu não estava Procurando por ele Não Por eles Não Não me lembro mesmo Mas o que você precisa Eu preciso Contactar qualquer Númenor Que seja vivo Ainda Eu preciso Me reportar Para eles Eu preciso É só isso Você precisa também Ah você Quer que eu Use a nossa rede de inteligência Para tentar localizar Algum deles Por favor Certo Esse é um Serviço Que eu Eu não posso Mobilizar A nossa Nossa força Tarefa Sem nenhum Tipo de recurso Então Você Quanto você precisa Eu preciso De 50 peças De ouro Eu volto Para o grupo E pergunto Para eles Vocês tem 50 peças De ouro Para me emprestar É empréstimo Eu vou devolver Para vocês Até com Mais valor Depois Como prova De lealdade Ao grupo Toma essas 50 peças Deu Entrando Eu seguro Essa mão Abaixo da cabeça Faz uma reverência Gomes Você está fazendo Mais parte do grupo Do que Eu pensei E aí eu viro Para o Silder Vou andando Até o Silder Silder Eu tenho 50 peças De ouro Quanto antes Que você conseguir As informações Você me Passe Por favor Certo Me dê Uma semana Tudo bem Só preciso Da informação Ok Ele pega as moedas Ele começa Ele tira Um pedaço De pergaminho Do bolso E começa a escrever Aí eu Mano Coloco aquela mão Pesada em cima Do ombro Dele Assim Tá ligado E fala Silder Muito obrigado Isso vai fazer Muita diferença Para mim Muito obrigado Mesmo E aí eu volto Com o grupo Claro Sem problemas Aí agora Paulo Bom Também Temos agora O próximo passo Que nós avançaremos Iremos Ao encontro Buscar Descobrir Onde estão os irmãos De Gundren Queremos encontrar A caverna Eco de Onda Nós vamos seguir Os traços Os passos Que eles deixaram No mapa Te pergunto Silder Você quer Nos unir Nessa Nessa empreitada Ou O que você prefere Sou muito feliz De saber Que vocês estão Indo para lá agora Existe ainda A chance De Eles estarem vivos Mas A nossa Última Aventura Ao Poço Da Velha Coruja Me mostrou Que agora Parece que a idade Finalmente me alcançou Então eu prefiro Ficar por aqui mesmo E Ajudar vocês daqui Bom Algum Tudo bem Alguma recomendação Extra Antes de nós avançarmos Que nós sairemos Imediatamente Para lá Bom É Essa caverna Vocês precisam Estar Prontos Para os desafios Eu imagino Que é uma caverna Que possui É Artefatos Mágicos Ali dentro Existem forças Mágicas Ali dentro Oh Nice Véi Nice O que? Chegou O nosso Abraão Abraão Lincoln Abraão estava aí já O negócio chegou Original Sem Não Roco Só hoje Tá montado É o Abraham Batman É o Abraham Batman E aí Abraham O que você acha? Eu acho muito bom É Peraí que eu me perdi Aqui no que eu tava falando Ah ele tava dizendo o seguinte Que Essa Essa caverna Ela Nós sabemos que existe Uma força mágica Ali Dentro dela Então Podem existir monstros Que estão Podem estar além da compreensão De vocês ali dentro Então recomendo que vocês Sejam bastante preparados E como é uma caverna Existe uma grande chance De estar escuro Eu acho que Tem alguns humanos aqui Como eu Recomendo que vocês Vão preparados pra lá Muito obrigado Pelas Sabias dicas Eu falo Eu preciso de uma Conterna Urgente Uma que eu posso Aprender no meu cinto Porque eu não posso Depender da visão Dos elfos Porque eu não enxergo Que nem eles Sim Passar ali Comprar óleo Talvez uma lanterna Se realmente precisarmos Se precisarmos De uma nova lanterna Precisamos de mais óleo ainda Sim Sim Recomendo que vocês Passem No Bartem Visões Ele deve ter O necessário pra vocês Ok Muito obrigado Sildur E nos veremos Em breve Em breve Quem sabe Com os irmãos De Gundren Espero que sim Bom Vamos para Bartem Eu só reverencio O Sildur Assim E vou andando Ok Bartem Provisões Beleza Vocês Chegam lá É aqui Chegam lá E vocês veem Uma figura Que vocês não vinham Há muito tempo Já Vocês não O Redrick Só né Vocês também né A gente não Eu pelo menos não vi Se passar Você dá um salve Pra ele né Senhores Aqui É a loja Do Bartem Esse Humilde Talvez não tão Sorridente Senhor Mas tô falando Entre nós né Não na frente dele Ele que traz Ele tem os recursos Pra gente Tudo que a gente precisa De suprimentos né Não falando de armaduras Mas suprimentos Pra nossa Nossa jornada Eu digo Vocês humanos né Eu acho importante Vocês reforçarem Seu suprimento É Eu vou ter que comprar Um Os olhos de lamparina Eu olho pra Pro 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 Redrick E falou É Sim cara Redrick Nós não temos A proficiência Que você tem De visão Eu não enxergo Que nem vocês Na noite Eu preciso Não depender Só desse Desse Nosso amigo Aí E eu olho Pro Pro Abram Tá ligado Então Renato Eu tenho O preço de digitação Certo E no preço de digitação Fala que eu posso A 3 metros Acender qualquer Tipo Qualquer lamparina Tá ligado Faz parte Das coisas Será que a gente vai precisar Do óleo Oi Será que a gente vai precisar Do óleo mesmo Ou eu posso acender Desse jeito Não precisa Precisa Não tem nada a ver Com magia Não tem sim Ele tem um truque Que vai linkar aí pra gente Eu também tenho o truque Mas todos eles envolvem Eu acender algo Mas precisa ter algo Pra ser acendido Não então Mas é uma lampada Tem que ter combustível Pra acender Pode crer Pode crer Faz sentido Sim agora faz sentido Eu tenho uma É que só como exemplo Eu tenho uma spell Que é realmente Aí eu faço virilhar o rolê Tem outra Que chama luz É eu também posso ter Essa skill Eu não peguei ela Também não peguei não Mas tá Não é só É que eu É maior que essa Que é daylight É eu também tenho Não é que eu tinha esquecido Da parte que realmente Tem que ter o óleo Pra acender o óleo Eu tava Tipo pensando na Na vela Que seria só Tipo fazer o bagulho E ela acenderia Não é Tudo bem Na vela Qualquer coisa apaga né Não sim Eu falo Eu não falo nada Na real Vocês estavam comprando Bagulho lá Eu olho pro mago E falo Que cheiro de peixe Eu faço uma Precididação Assim na frente deles Eu faço O cheiro de peixe Desaparecer E vem tipo Um cheiro de rosas Assim pra ver É um truque meu É um truque meu Tipo não gasto nada Tá ligado Eu falo Quer ver Cheiro de rosas Deu Aí tipo Trago uma brisa Suave com cheiro de rosas Assim Eu fico Eu fico com cara de surpresa E bato palminha Assim Muito bom E eu continuo Olhando torto Pro Abraão É assim ó Vamos lá Eu vou explicar agora Só fazer um Backtracking aqui Pro Abraão Tá Vai lá É A sessão começou Com vocês encontrando O Gomes lá Na sala do prefeito Em Neverwinter E aí vocês conversaram Assim e tal Um pouquinho O Gomes se apresentou Um pouquinho melhor E tal Vocês contaram pra ele Que o Lugrinho morreu E tal Aí o Gomes falou assim Nossa Como o Lugrinho Foi burro Né Por ter batido no dragão Né O importante Que o coração Era bom Não Não Antes disso Ele falou assim Como vocês foram Assim loucos Né De Enrajar encrenca Com o dragão E tal Tudo mais Aí o Abraão Falou o seguinte Nós não O Lugrinho Deixou claro Deixou claro Que foi o Lugrinho E tá correto É então Você não tava aqui Mas você tava Em espírito Em espírito Eu disse que eu tava Fazendo certinho O Renato Entendeu que a essência É o sal Aí o O O O paladino Ficou tipo Já o Luí Meio bravo com você Tá ligado Aí você só Deu de ombros Pra ele E deu uma risadinha Assim de canto De rosto É E depois Teve também Mais algumas farpas Entre vocês dois Mas nada demais Assim Nada declarado Só Trocas de olhares É Só troca de olhares Só vocês sendo vocês mesmos Exatamente Justo E aí depois Outro vez Vocês vieram Pra Pra Fandeling Porque agora Vocês vieram Coletar a primeira Recompensa dos orcos Que vocês tinham matado Já E agora vocês Vão se dirigir É Já coletaram E agora vocês Vão se dirigir A A Caverna Eco de onda O famoso Nada novo Isso aí Exatamente Então bora Beleza Então vocês estão na frente Da loja do Bartem O que vocês fazem Tem que comprar Uma lanterna Pra mim E um Pelo menos Um frasco de óleo Pra minha lanterna É Eu vou comprar Tipo uns dois No mínimo E tem que usar O gold que a gente tem A gente tem quase nada Né Aí vocês veem Que o Bartem Ele sai assim Da porta Que estão tipo Na rua Ele tá em cima Da varanda dele Uma varanda de madeira Ele fala Bom dia Quer dizer Boa tarde agora né Ele olha pro céu Assim É Boa tarde Precisa de alguma coisa Aqui É Boa tarde Meus amigos aqui Queriam Uma lanterna E um pouco de óleo O senhor teria aí Hum Claro Venha Entre E aí ele vai pra trás Do Do balcão E coloca É Ele põe uma vela Em cima da Do balcão Ele coloca uma lâmpada Tipo aquela do Do Aladim Tá ligado Ele coloca Uma lamparina Assim coberta Eu pego a lamparina Isso muito me interessa E se eu posso Prender no meu cinto Né Eu viro pro Bartem Pode Pode ir prendendo o cinto Sim Aí enquanto isso Cinco peças de ouro Enquanto isso Eu viro pro grupo Assim ó Quem vai pagar Enquanto isso Eu fico acendendo E apagando a vela Tá ligado Enquanto isso Eu sigo batendo palminha Incrível Fica eu O mago E eu aqui Porque eu também Tenho essa mesma habilidade Um acende Outro apagado Um acende Outro apagado Eu só não zoei Eu fico olhando Assim A luz acende Eu olho pro Pro Gomes Bato palminha Apaga Eu olho pro Bato palminha O Melkor Ele coloca a mão no queixo Aquele formato de V E fala Nós precisamos Dividir o dinheiro Entre nós Não Agora Mas Não Não precisamos O dinheiro Que temos É pra todo mundo Dividir o dinheiro É só Mais mesquinhosidade Aí eu olho Pra você Pro Melkor Tá ligado Assim Melkor Eu entendo o seu lado Mas como no final das contas O que nós vamos fazer E que nós estamos Unidos Era para a missão De fato De salvar os irmãos De Gundry Esse sim Nós dividiremos De fato Até lá Os recursos São compartilhados Entre todos Até por Aí eu Até porque Ninguém tem um Puto furado E aí eu viro o bolso Assim tipo vazio Eu também Exatamente Tirou as palavras Da minha boca E querendo ou não Nosso objetivo Nossos objetivos São os mesmos Ao menos por enquanto Então Vamos lá O que que nós precisaremos Só pra gente Já poder Eu trago a molinha Aqui né Pega o nosso tesouro Assim O nosso tesouro O nosso tesouro Não Tem uns 169 Peças de ouro Vamos lá Eu virando pra você Já tá achando Uma lanterna No meu cinto Só isso aqui Eu preciso E mais o óleo Pra poder acender Quanto que dá tudo Vê se deu o seu Uma lamparina E quatro olhos Ok Então São cinco peças De ouro E quatro De prata E uma de cobre Pela vela Que vocês ficaram Acendendo e apagando Aí que agora Já não tá mais Aí eu falo É Pode deixar que eu pago Eu bato na mesa Aqui cinco Moedas de ouro E seis moedas de ouro Eu falo Pode ficar com o troco Meu amigo Você tem Então é isso aí Obrigado De brinde aqui pra você Mas Um frasco de óleo Muito obrigado Eu bato palminha Eu falo Além de acender vela E cheirar arroz O cara é rico Daí eu faço Uma prestigitação Pra vir uma Uma brisa Nos meus cabelos E ele tipo Levanta assim Eu falo Eu sou Eu realmente sou fabuloso Gente Vocês não viram nada ainda Aí O olho lacrimejo Ele é lindo Aí o Ramu fala Eu era arrogante assim Quando eu era jovem também É Eu viro pro Ramu E falo Esse Esse garoto é muito arrogante Aí eu Eu viro pro Ramu Ele passou por Por metade do que Nós passamos em várias viagens Não juntos Mas cada história Por si só Aí eu viro pro Ramu E falo Mas com certeza O cabelo não era igual Aí de dentro De dentro da boca do Dé De dentro da boca Do Dé Eu faço sair um cheirão De peixe Tá ligado Só pros caras Meio aqui Eu falo Vamos gente Esse Esse paladinho Tá com bapho Muito ruim Quando eu era jovem Eu era Tão determinado Quanto o Elwin Tão louco Quanto o Lugrinho E também Tão arrogante Quanto O Gomes Eu fecho A idade A idade Cura todos Na verdade Hedrick Com certeza Eu tampo o nariz E falo Bafo de baleia Eu só olho Com a cara fechada Pro Pro Abra E tipo Eu olho com a cara fechada E já tipo Apertando a bainha Da espada Tá errado Eu falo Senhores Senhores Não temos muito tempo Pra Pra perder aqui É Vocês já podem também Olhar a A cara do Bartem Ele também não está tão feliz agora Vamos parar de Vamos Vamos para a nossa missão Obrigado Bartem Até a próxima O Bartem está olhando Com aquela cara Da foto lá Cadê aqui Eu preciso abrir Claro Voltem sempre Tchau 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 Claro Bom Vamos E a gente vai Em direção A sair da cidade Perfeito Beleza É tipo Meio dia Assim mais ou menos Tá Tá Partiu Então vocês vão pra cá E aí vamos voltar Voltar aqui Para o mapa De Fandelver Aí ó Só pro Felipe Você tá dentro Da Tá vendo que tem No mapa De Fandelver Tem uns tracinhos Assim vermelhos Tem que dar um Dá um Dá um mapa A gente Tá olhando o mapa De Gund A gente tá dizendo Pra gente ir por aí Entendeu Ah beleza Então Vamos avançar Pessoal Vou avançar Um só Ou dois Um só Esse aqui Isso Aí vem o segundo Agora Esse aqui Ok Roll the dice Em cima Eu vou Liberar pra vocês Aqui a área Pode rolar um D20 Aí alguém Cadê o Elkken Que eu já rolei O meu Vai o Elkken Já viu Aí ó Eles O melhor Unlucky Of the group Exatamente Vocês Fazem o acampamento Nas colinas Aí Nas Colinas De É Como que eu coloquei o nome aqui Peraí A Spire Não Tá aqui na Colinas da costa da espada Certo Vocês começam a subir Um pouquinho E Amanhece o dia Vocês estão prontos pra viagem Mais um Rex aí Opa Cheguei amor E vocês chegam Até lá E é nesse momento Que a gente vai fazer uma pausa Beleza Pausa rápida E aí Alguns minutos A gente volta Se voltar Antes Vocês podem seguir Eu vou tomar um banho rápido Mas vocês não precisam me esperar Pode ir seguindo Tá Vou fazer rapidão Pra ganhar A gente ganha tempo Depois Beleza Mano Muito bom Gol A água é muito da hora Dá pra fazer Várias maluquice Eu queria concordar Com você É A minha experiência Foi um lixo Pois Ah não Mas o seu Era bruxo É Não A minha classe Era a pior classe De caster Que tinha Mas eu acho Que o power spike Era no level 5 Mas é difícil Esperar até o level 5 Você dar um power spike Não E tipo Era o que eu falei Eu acho Não dá de jogar de bruxo Mesmo Mesmo Com power spike Assim mano Meu char Não acertava nada Nunca Tá ligado Você tinha tipo Dois espaços de magia Como que era Dois espaços Só Credo Não era três mano Dois 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 e um Tipo assim Eu tinha dois E aí o Renato Ficou com dó Da minha alma E arranjou a pedra De lambê Tá ligado Ah tá Mano como assim Eu tenho Quatro de level 1 Três de level 2 Dois de level 3 Fora Fora os truques É What a shit show Que meu char era Muito ruim Você é muito Semelhante a mim Nesse caso Sua habilidade de congelação É qual Sabedoria ou inteligência Inteligência Então essa é a nossa Diferença Maior O meu era carisma É que tem Tem uma explicação Mano Mas é Tipo O O clérigo E o druida Como eles Eles são ligados A uma entidade Deus né Ou a natureza Eles tipo Eles pegam A sabedoria Pra aplicar as coisas O mago Como ele tem que estudar As coisas Ele usa a inteligência É Inclusive Acho que Mago é Quase mais broken Dá pra você Aprender isso Só de ler Tá ligado É Eu leio Aí eu meio que Escrevo no meu Livrinho lá Eu gasto gold Pra fazer isso Mas é bom demais Porque daí eu tenho Pra sempre Assim como É o livro É mano A minha classe Era muito Porca velho Não fazia nenhum Sentido As vezes É Fazer a sua classe Só vale Talvez num Re-roll Num char Level mais alto É Se a gente Começasse a aventura Tipo Num Num estágio Tipo Que a gente Tá agora Senão Mano Muito ruim Mano Porque tipo Literalmente Todas as fights Eu fui inútil Tá ligado Sim Aqui tipo O clérigo E o druid Eu acho que eles Têm acesso A todas as magias Aí você escolhe As que você quer Colocar Preparada Mas o clérigo É assim Pelo menos Só tenho que escolher No meu pool De magias No momento As 15 Que eu posso Caramba 15 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 É 15 Caramba Eu posso preparar 9 magias É Eu tenho 15 Porque 6 Eu ganho de graça Pelo Pelo domínio Que eu escolho Ah Tá Aí as outras 9 que eu tenho De fato São por conta Dos mesmos motivos Que você Ah mas mano O bagulho que mais Me deixava chutado É que tipo No nível 3 Todo mundo Deu um spikezinho Da hora Eu ganhei O gel 5 Nossa Que Mano É Você virou um cara Muito tático É mano E ainda Você tinha que gastar Coisa pra summonar ele É Tipo era bom Que ele não morria Mas mano Muito ruim Tá ligado Não tem como Cara Que tipo Se o gelsinho Conseguisse me ajudar Em qualquer coisa Além de tipo Hum agora eu vejo Tá ligado É Tipo se A spiritual weapon Faz mais que o gelsinho Nesse caso Nossa Pra caralho Depois Tipo tem que ver Umas builds Pronta Do bruxo Pra saber O que ele realmente Faz Mano Pelo que eu vi Tipo Meio que pareceu Que o bruxo É bom Como subclasse Tá ligado Ah pode Mas mano Porco Não tem como Mano Tipo Foi o que eu falei Teve aquela luta Lá com o Que o Gundry Morreu Mano Eu fiquei feliz Que eu caí no começo Porque era mais legal Assistir do que jogar Não mano Tipo Literalmente A cada A cada vez Que o meu char Não fazia nada E era um trono inteiro Eu ia murchando Assim Derretendo É Eu te entendo Porque no início Até eu entendi Como o meu funcionava Cara Também me sentia Um pouco assim Porque No início De toda a batalha Todo mundo com full life Você ficava assim Beleza Eu tenho uma massa É Não E tipo De verdade Eu perguntei Várias vezes Pro Renato Renato Eu sou burro Tô jogando errado Aí ele falou Não mano Eu já quei um cocô Aí é foda Tá ligado Aí velho Aí só aposenta o menino Deixa ele tomar Aguinha de coco Na praia Deixa quieto Essa mecânica aí De dois slots De magia Só é muita sacanagem Quebra muito forte Não dá pra você fazer nada Tá ligado É que a única coisa Que vai deixando O boneco forte De verdade Cara É que você Começa a ganhar Invocação Invocação é forte Pra cacete Ah É que nem Tipo O meu char Mano Ele é ainda pior Antes de eu ter Uma invocação lá Que aí eu adicionava O meu modificador De carisma No dano Tá ligado Mas tipo Aí dá pra você ter Um mapa de coisa lá A vida bandida lá Que eu ganhava HP temporário Era a invocação Aí eu podia usar À vontade Sem gastar espaço De magia Ah tá É um outro tipo De spellcaster Tipo Literalmente Como vai subindo O nível de invocação Seu char Tipo Digamos assim O seu char base Vai ficando Mais quebrado Tá ligado É Tipo Ó Tem o que aqui Máscara de mil faces É Você pode conjurar Disfarçar-se À vontade Sem precisar Gastar um espaço De magia Aí sei lá Agora eu tipo Me infiltro Em qualquer lugar Só que tipo Pra combate Tá ligado Meio bosta É Deve ser bom Pra subir classe Pra ganhar Que parece que Tinha uns debuffs Bão É Vai mesmo assim Mas para Dá muito Bosta E tipo De verdade Velho O bagulho Que pareceu Mais forte Era aquele rolê Que você ganhava Uma arma mágica Tá ligado Porra Eu não peguei A porra do bruxo Pra esfaquear Alguém Com uma espadinha Que brilha É Não faz sentido Mas pior que Tipo Os dados Do boneco Tava tão Tanque Até daria Pra fazer Sentido Tá ligado Isso que me deixa Triste Sim O bagulho Degringolou Muito forte Foi pra casa Do caralho Meu boneco É Mas na outra vez Você faz Outro tipo De maga É Não Próxima vez Eu quero que se lasque Eu vou Tipo Porque mano Parece que é uma cena Eu ia aposentar Um mediv E mano O Nerglu Salvou minha vida Se não Eu ia ter que aposentar Outro boneco Porque eu ia querer Fazer o druida Lá Puta O boneco ruim Também Não Você ia querer Fazer o monque É Mano Pior que Pareceu Modo da hora Mas Mano Hein Vitor Tipo Todas Todas As tierlists Que você procurar De classe O druida É tipo O último É F tier Tá ligado Druida ou monge Monge Ô monge É Tá difícil Tá difícil Baixa Super pipo Aí Super pipo Ô é legal Mano É um pubzeiro Super pipo Eu e o Chica Eu e o Chica Acabamos de jogar Antes de Vim pro RPG Aqui e ganhar uma partida É um pub Muito da hora É muito da hora O joguinho Mano Tá ligado E aparentemente Eu só gosto Mano Compra Tarkov Vamos jogar Tarkov Pelo amor de Deus É muito bom Tá maluco Tarkov é muito bom Só que você não pode Ser acumulador No Tarkov E eu sou Aí Aí é foda Eu tô tipo Com a par de arma Aqui Tipo Meu slot inteiro De arma Tá completo Tá ligado Eu vou ter que ir Nas raid Com colete Com rig Com arma Pra perder Tá ligado Pra poder ter slot Tá ligado Só que quando você Entra em uma raid Você não quer perder Tá ligado Isso que é voo Você perde tudo Você perde tudo Que você tem Quando você vai numa raid E morre Igual a Ragnar Eu lembro até hoje Tinha uma Barry Lá no Ragnar Mania O servidor fechou E eu usei a Barry Eita Aí é que você É que tipo Mano No Mania Você se pegava ainda Em coisa pouca Tá ligado Era Barry Tá ligado Você ia juntar Barry Pra cara Mano Eu Me preocupava Minha par de itens Tá ligado E tipo assim Mano Barry Eu dava pra vocês No final da oito Tá ligado Ai velho Era muito osso Era pobretão Mas Mania Eu perdi muita coisa Perdi De cacar pra caralho Quando fechar o bagulho Tô baixando aqui Os free people Baixa de ver Esse é bom Esse é bom demais Happy people Eu acho que eu vou Fazer uma raidzinha aqui Hein velho Vai jogando Enquanto os caras não voltam Você tava na fila ainda? Tava Entrei agora no game Eu peguei uma fila De 100k de pessoa Caralho Ô louco 100k Tem uma bolsinha Bem zoada Pra levar essa bolsa Tirar todo o item Que eu tenho aqui Vou levar um capacete Que eu ganhei Aleatoriamente Que eu matei um cara E o cara tava de capacete Eu roubei o capacete dele Levar um colete aqui Mano Eu peguei um capacete Pica pra caralho Velho Que eu matei um cara E o cara tava com um capacete Mó bom velho Aí voltei O cara é mó burro Véi Happy people Bora 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 Fazer um teste Último teste O que é que é o Ronald D20? Não Não precisa Daqui a pouco Eu vou ter que Descer pra buscar Beleza Tá Mas aí É coisa rápida Tá ligado Vocês podem interpretar Eu aí A última vez Que foi buscar Cigarra Foi rapidão É Ué Beleza Eu vou Puxar vocês Pro mapa Aqui primeiro Tem que vai Colocar a gente Né Eu vou Pôr aqui Vocês O Gui Receba Enquanto isso Tô preparando Meu Meu Personagem Aqui Pra uma raid Ô mano Eu ganhei uma SVD De graça Matei o cara Ganhei uma SVD Nós ainda Tô no mapa Global Correto? É Eu tô Posicionando vocês Aqui Só o Chica Que me tralhou Ele tá Investigando O geral Investigando Tudo Até A folha Da árvore É Realmente É uma folha Da árvore Não é Uma ilusão O cara Lame Árvore Beleza Então vamos Ver vocês Aqui pro mapa Tá Caramba O maluco Critou Duas Duas Vez O mais baixo Dele foi Dez Vocês vão Andando Pela Pelas colinas Ali E quando Vocês chegam Na base Da montanha Das montanhas Da costa Da espada Que são Essas aqui Das costas Do Gomes Da costa A gente tinha Acabado de dormir Ou não Tipo a gente Saiu De um descanso Longo Ou não Vocês acabaram De dormir Então eu Eu fiz o meu ritual Nas últimas horas Pra ter o Detect Magic Rodando Beleza Tá Tipo eu não gasto nada Como ritual E a frutinha E a frutinha Tá mas na caminhada Que vocês fizeram Passaram 10 minutos Chato Beleza Beleza Vocês tem sempre É Aqui ó Eu vou colocar aqui As montanhas Quando vocês chegam Na base Das montanhas Vocês avistam ali Seguindo o mapinha Uma entrada estreita Bem escondida Atrás de Algumas plantas Ali vocês veem Que tem uma entrada E vocês chegam Aqui Vela pra nós Vocês estão aqui No cantinho Tá Aqui embaixo E quem não tem Visão noturna Não tá enxergando Nada Porque tá Bem escuro Exatamente Ok Beleza E aí agora Eu vou pedir pra vocês Rolarem iniciativa Tá Pra definir a ordem Que vocês vão caminhar Ok Podem decidir Ah vai primeiro ele Vai primeiro eu Se vocês quiserem A gente vai né Beleza Mas acho que não foi Toa de novo Agora foi Eu vou Eu vou dar uma Fortividade aqui E vou avançando Um pouquinho na frente Tá O Hedrick Vai por último Aqui Ok Então Vocês vão seguir assim Melkor Depois Abraham Depois Elwin Depois Ramul Gomes E o Hedrick Por último É isso? Aham Tá Vocês tem A conversa Tá livre Tá É só A ação de andar Que vocês fazem Por que A ação de andar É eu vou falar Pra galera Assim ó Mano Eu vou acender Gente eu vou acender A minha lanterna Aqui A minha lamparina Tá Tudo bem Eu vou acender Aqui pra você Eu não enxergo nada Gente Desculpa Eu sou humano Eu viro pros elfos Tentando procurar Alguém Porque eu não tô Enxergando nada Tá ligado Fique tranquilo Agora eu enxergo Agora eu enxergo Um caminho Abraão Você vai acender Também Tá aí O Felipe Deve estar mutado O vulgar Como Ele acendeu Eu não vou acender não Tipo Superdício Acender dois De uma vez Tá Eu posso andar? Melker Você já andou até aí? É isso? Esse seu movimento? Foi tudo? Ah não Você tem um disparado Se você quiser né Ok Você tá Isso aqui são Stalagmites Tá Eu vi aqui Stalagmite E A caverna Ela tá Assim Bem Escura E parece que tá Bem silenciosa Também A lagtite Técnico do Brasil Então vamos andar O restante Deixa eu ir devagar Deixa eu ir devagar Deixa eu ir A Peraí Peraí Ok Uhum E sete Ok Você andou Seu deslocamento inteiro né É Não era pra ser dez e meio Então dez e meio Você andou né Foram sete quadradinhos né Você andou Ah tá Que eu fico andando Meio que Em zigue-zague Beleza Tá bom Tá Você pode dar mais uma disparada Se você quiser né Não posso não Que eu usei futividade Ah é verdade Beleza Abraão Não estamos te ouvindo Abraão Ah voltou Que bom Oito Oito Mais um quadradinho Pra andar Não Vou andar Aqui não Ok No menor Eu vou andar Eu vou andar Como é Até aqui Meus nove metros Aqui E vou preparar Uma defesa Você andou sete e meio Você pode ir mais um Sete e meio É Aqui Aqui Aí nove Beleza Ok Ramu Até aqui Pastor Beleza Gomes Manda ali Pastor Hedrick É Vamos posicionar aqui Sendo lá dentro Beleza É isso Melkor Vai lá Aqui à frente Você vê Um fosso Aonde Aqui Mais pra frente Tá Um fosso Eu achei que era no terreno alto Não é pra baixo Tudo bem Vamos lá os seis metros aqui Beleza Então É É o seguinte O túnel de entrada Leva até uma larga caverna Sustentada por pilares de rocha natural E contendo Três estalagmites Sustentado ali também por três estalagmites Vamos dizer assim Na parte oeste da caverna Atrás de uma coluna de rocha Estão três colchonetes E um conjunto de suprimentos comuns Sacos de farinha Bolsas de sal Barris com carne salgada Lanternas Lanternas Frascos de óleo De lâmpada Picaretas Pás E outros equipamentos Entre os suprimentos Vocês veem o corpo De um anão minerador Morto por pelo menos Algumas semanas Semanas Eita ferro A seção nordeste Da caverna caiu Formando um fosso De três metros De largura Com seis De profundidade Uma corda De cânhamo Resistente É Está atada Em uma estalagmite Próxima E desce Pela parede do fosso Até o fundo Onde há uma passagem De túneis Levando Ao noroeste E a leste Corda de maconha Eu vou chegar Do lado do Do corpo aqui então E Você já me disse Que volta Que está morto As semanas Mas você falou Que tem outros suprimentos E outras paradas Eu consigo Rodar uma investigação Para saber Sei lá Tipo aproximadamente Quanto tempo Foi mexido Se alguém mexeu Em alguma coisa Ou se realmente Tem semanas Que ninguém passa Por aqui Você quer investigar O corpo É isso? Não Ou em volta Ou em volta As outras paradas Tá Pode rolar a investigação É da hora que não veio aqui Eu vi o barulhinho Mas não veio Então Vinte Vinte É Você Você vê que Não tem sinais De que mexeram Ou que De que Desarrumaram Ou que Futricaram Assim Nas coisas Nos suprimentos Tudo arrumadinho É Tá tudo arrumadinho Tá Eu vou dar Minha disparada Aqui ó E eu passo Ok Abraão Eu vou Ir para Frente Deixa eu Tomar Aqui Beleza Mais alguma coisa? Aí eu Eu falo Que ter ruim Aí Aí eu olho Pro Gomes Acosta Boca Boca do Ewing De novo E encerra o turno No menor Bom Eu tenho que andar Porque o que eu estou vendo É pouca coisa Não E isso Nosso companheiro Melkor Já se perdeu Na neblina O cara já Estou chegando O cara está Lendo nevel inter Aqui eu estou vendo Nada aqui E vou preparar Defesa Beleza Ramon Ramon Vou até aqui Pastor Gomes Também Ela gosta Vou avançar Também Aqui assim Beleza É o que eu De novo 3 metros Para cá Para encontrar Amos sides E eu aponto Eu falo O acampamento Dos anões Está naquela direção Tem o corpo De um anão Eu não consegui identificar Na verdade Eu nem parei Para olhar Se era De um dos irmãos Irmãos De Gundren E nós temos E nós temos um caminho Logo a frente Um foço E aparentemente Tem uma corda pendurada E a gente pode descer Por lá Acho que nós devemos Averiguar Se de fato O corpo Do anão Ali em cima É de um dos irmãos Do Gundren E aí eu vou Tinha dado 6 7, 8 É disparado Eu vou lá Podem responder Se vocês quiserem Só para Forçar de novo Que a conversa é livre Aí eu falo Eu posso dar uma olhada Para ver se Ele lembra Da feição de Gundren Pois Eu não sei se vocês Conheceram Gundren Os demais Mas eu já Eu conheci Pode ser que a feição Lembre ou não Ele Ou se é um Outro do anão É Exatamente por isso Que eu não Não dei muita atenção Ao corpo Mas eu vou investigar O corpo agora Vamos nos encontrar Ali em cima E a gente Consegue Até lá Distinguir Se o corpo Pertence a um dos irmãos Ou não Eu vou lá Dar uma olhada Beleza E agora eu vou investigar Ver se tem alguma coisa Você vai investigar O corpo agora É isso? É, agora o corpo Tá Beleza Você vê Que assim O rosto dele Já está em Um estágio avançado De decomposição Não dá muito Para reconhecer Muito bem Pela feição Né? É Mas você encontra Dentro do Do paletó dele Você vê que tem Umas manchas de sangue Assim na Na No colete Que ele estava usando Assim né Na jaqueta Como se ele tivesse sido Perfurado Tem umas manchas De sangue seco E dentro E dentro você encontra Um Um pequeno retrato dele Ah é? É Escrito o nome dele Mas o retrato É igual É igual ao outro Ah Ah Nossa Eu não posso Né mais E além disso Você encontra Mais uma coisa Nos pés dele Quando você Encosta ali Nas botas dele Você sente Uma magia Vindo delas Aquele Aquele Tingling Mágico Você percebe Que são botas Mágicas Ok Eu tiro as botas dele Beleza Nossa mas deve Estar com um cheiro Agradável De fundo Apodrecido Mais pezinho Gostoso de anão Exatamente O anão mineiro Exatamente Vai ter que pedir Para o Gomes da Costa Fazer o banho De sal grosso Ali com a magia Do Prestigitação É Ok Mas você não sabe Exatamente o que faz Isso aí Isso que está Só na sua mão Né É Ok Pode passar Vou passar Abraão Eu venho até aqui E eu vou Preparar uma reação Tipo atacar Qualquer coisa hostil Que eu ver Beleza Luminor Luminor Deixa eu ver aqui Eu vou Andar até aqui Beleza Só isso Preparar a defesa Só Ok Ramon Vem até aqui E pastor E só digo pobre alma Eu vou usar Vida falsa Para criar uns D4 Para mim Uma vida Mais D4 Mais 4 Ah Inclusive eu conseguia Lugrin Nós estava falando Conseguia castar isso daí Tipo Para sempre Ah pode Vida bandida É Vida bandida Vida bandida É Mais 6 de vida Temporária Tá Toda vez que você usa Vou colocar De outra cor aqui Do verde Aqui Beleza Vida bandida Dá para pôr ali Ponto de vida Temporários Ah peraí Eu vou andar Daí eu vou fazendo Depois Vou andar até aqui Então Watch Pastor Beleza Hedrick Hedrick Rick Oh Tava falando aqui Eu vou Dei uma disparada Para poder Beleza Você vê agora O anão Que está ali morto Há um tempão E os suprimentos Que estão em volta dele Ali O Hedrick Chega Ele está com O meu acordo Com um par de botas Na mão Eu mostro a foto Para ele Como é que Motou Deixa eu Motar ele aqui Caiu a energia Bem na hora Caiu a energia Do Rick É Mandou aqui No WhatsApp Tá pisar Person Puta merda Ele está resetando PC Bom Beleza E se voltou Né É Vai para ver Mas geralmente Pisca só Né É Dá uma piscadinha Só Mas ok Depois vocês podem Conversar Vai lá Melkor Mas pior que Esperar ele Ah Ok Demora um tempo Porque tem que Estabilizar a internet Voltar tudo Mas tudo bem Se quiser esperar Não tem problema Aí quem sabe Dá o tempo Do Devil Voltar também Ah porque Querendo ou não Foi ele que viu As paradas Alô Alô Que rápido Mano Eu não sei Deu uma piscada Aqui Caiu a energia Desligou o PC Aí agora Aí agora Você vê O que é O que é o que é Tá Puta Com o que é Do bicho Do Tarden 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 Ah eu Eu mostro Parece que Esse era realmente Um dos irmãos De Gruden Assim Tem E aí Eu falo Eu olho pra bota E falo As minhas botas Estão velhas Eu preciso De um De um novo Pai de botas Aí eu falo Pessoal Olhando pra essa foto Pelo nome Ele Provavelmente é um dos irmãos De Gundren Porque o Gundren Era um busca pedra Então Isso é uma má notícia Porém eram dois Talvez o segundo irmão Ainda esteja vivo Não devemos Deixar De procurar É Vamos continuar Explorando A caverna Na volta Nós pegamos os corpos E levamos Se o segundo estiver vivo Claro Esse corpo A gente leva de volta Pra Fandrin Para enterrar junto ao irmão Sim Ei Melker Eu vou Descer o fosso Beleza Onde está a corda aqui? Amarrado aqui É nesse Estalagmite aqui Como que você vai descer o fosso? Pegando a corda e val Beleza Então vamos lá Teste de atletismo Com vantagem Puta Você vai descendo Bate a boca no chão Não dá pra intervir Está no turno É Ele vai descendo Mas você consegue Você desce lá Tranquilo Oi Rapaz Eu precisava Existe que você ia tombar Mais alguma coisa? É Eu consigo Tipo aqui é uma parede É Tipo tem um buraco Assim no chão Tá ligado? Mas dá pra passar alguém aqui? Um buraco assim Na parede Na real né Dá pra passar Ah entendi Foi cavado aí Pra entrar na caverna E aqui pra cima também Mesma coisa Tem dois desses É Calma O Melkor Desceu por aqui? Ele desceu por aqui Ele veio descendo Porque tem uma corda Amarrada aqui Deixa eu desenhar A cordinha aqui Tem uma corda Aqui assim Cordinha assim Bom Eu vou Descer também Eu vou Ligar a lamparina Vai ver Muito ruim ficar sem Fonte de luz própria Ah Inclusive Renato Seu deslocamento Aí tá Melkor Quanto de deslocamento Você já andou mesmo? Eu tinha andado normal Aí com a disparada Eu chego aqui Tá É Hein Renato Eu consigo ver o Óleo de lamparina Lá Tipo nos suprimentos No cantinho lá De onde você tá não Mas Deixa eu ver Beleza Aqui Não consegue ver sim Consegue ver Beleza Pra onde que eu tenho que ir Pra tipo Estocar uns óleos de lamparina Beleza Bom Eu vou chegar aqui Estocar uns óleos de lamparina Uhum Tipo Quanto tiver aí Eu vou Acender um E agora eu vou dar Uma disparada E vir até aqui Que aí eu já tinha usado Todo meu movimento Tem cinco óleos de lamparina E cinco frascos Pra você usar Ah beleza Pode adicionar aí no seu Nice Beleza Tá adicionado Aí você coloca Tipo O meu raio de luz Blox Eu vou colocar aqui Feito Holy shit Agora é o sol O bagulho Escal Eu vou acender uma também Ah Melkor A gente sabe que Com o seu caráter Não é a lamparina Que você tá acendendo No próximo turno seu Eu deixo você acender Aí eu te Me escrevo O que você tá vendo aí Eu tô Eu tô brincando Elwin Ah ele tá fora né Foi comprar cigarro Por Bahamut Então ele vai dar Uma disparada Aqui Ele vem até a beiradinha Aqui É joga ele pra frente E ele vai descer Pra cá Vou fazer um teste Aqui dele Ele vai descer Pela corda Ok É louco Ele desce Tranquilamente Por aqui Ele fala pro Melkor Melkor Não vai muito na frente Sozinho Amor Espera a gente Até aqui Só pra entender O que tá acontecendo Tá O fato do Melkor Dar o interlo Quer dizer que Ninguém pode mais descer Porque ele ainda tá Vou rodar Não dá Sempre dá Na dúvida Você dá um bicão Nas costas dele Ele cai pra frente Você para lá É Desce nos braços dele É Essa Essa descida é uma ação Ou se eu usar disparada Eu ainda consigo descer de fato Não Você pode descer Então Usa disparada Pra tentar descer E agora Vem a parte Vai legal O véio No atletismo Bora galera Também atleta Vai lá Com vantagem Calma aí Caralho Ok Você consegue descer Então Já ficou do lado Tá Tá bom Isso Gomes Tem mais alguma coisa Ou não Não É só o turno Tá Ah Tem que desmutar Desmutei Pronto Os caras Aí Os caras me mutaram ali Não conseguiam falar É porque seu áudio vaza Pra cacete Global É Tá Eu vou Posso descer ali com os caras Ou vai dar bosta Pode descer Tá Desce pra cá Eu já vou Já vou meter um atletismo O que aconteceu O que aconteceu Que eu não soube É o irmão Um dos irmãos do Gundren É o cadáverzinho Que a gente cheirou E tamo descendo A cordinha Ô Melkor Oi Você colocou a bota Ou não Não Tô só carregando elas Tá Beleza Gomes Aí eu falo Eu falo pro Melkor Assim Que eu vi ele pegando A bota lá E falo Cuidado com essa bota Eu vi que ela Ela tava meio que Brilhando assim Parece que ela é Mágica Viu É Todo mundo soube Que um dos irmãos Vinha um cadáver Sim Eu falei Ah mas o Ramon Também é um detector Um ambulante Não Não mas eles tão Sem a magia ativa Tá Não viu ela brilhando não Só viu que ele pegou Beleza Tá Onde a corda pra descer Aí tu achou Que ele é pobre mesmo E pegou a bota De um defunto É Então eu não falo nada Esse aqui é a corda Esse aqui é a corda Pra descer É isso Ah beleza Então eu tipo Eu não falo nada disso Mais alguma coisa Que isso velho O Tolkien do Gomes da Costa É basicamente Barra de bagulho É Barra de separar daqui Pra poder ir até a corda também Beleza E vou descer ela Desce pra cá Ah tá Então a gente já desceu aqui né Você já tá embaixo já É eu fiz o teste pra você Beleza Deixa eu fazer o teste aqui Pra ele Atletismo né É Vantagem Aqui é fechado? Não Não Aqui é aberto E aqui em cima É aberto também Eu cliquei São buracos na parede Foi Provavelmente foi escavado Pauta dramática É Eu já cliquei É um lagaço Clica de novo Ele desengasga Vai na máquina de processo Eu vou atualizar Que meu Roll20 É que É que Tipo Quando ele engasga Normalmente você Manda mais uma requisição A máquina de processo Solta os seus pedidos Funciona Vai os dois É como se fosse um tapa Tá ligado? É Exatamente Ele tapou Aí Você dá um socão Na nuca do gago Ele volta a falar de boa Você bate Você bate No CPU Tá ligado? Aí funciona É tipo isso Beleza Cadê? Vamos que vamos Você desceu até aí Tranquilo Todo mundo fazendo rapel Só isso? Marco Só isso Ok Hedrick O que você faz? Hedrick não, né? É o Melkor É Melkor, desculpa Falei Pensei no Melkor Falei Hedrick É o Melik Eu ando até aqui Aí eu só pergunto Não tem nada ali na frente? Porque tá livre A gente foi lá Aí eu falo O caminho da direita Parece Ser bem grande Existe uma bifurcação E uma clareira Uma espécie de clareira Vou dar uma olhada Na esquerda Aí eu dou um Desplarar Ele anda a 46 metros O cara é o maior scout, velho O cara anda o mapa inteiro E a gente tá parado ainda Tá ligado? Vou empagar O Hedrick olha O Melkor fazendo isso Dá uma lacrimejada Lembra o Gelsinho Saudades Essa área Melkor Consiste de numerosas passagens Se cruzando O teto daqui Só tem 2 metros de altura E várias passagens Várias das passagens Terminam em paredes rochosas Ok Como aqui Você consegue ver um pouquinho Que tem uma parede rochosa Que pararam de cavar É Quase não vejo nada Mas beleza Quase não vê Mas você consegue Meio que Só ver um pouquinho Beleza Eu não posso fazer mais nada Vou passar o turno Você pode Dar mais uma disparada Como sua ação principal Se você queira Ué, mas já deu Pra cá? Daqui pra cá Ele não fez uma? Ele deu Mas ele tem ação bônus Que ele pode dar outra Pode passar? Você botou no muda, né? Então vai, Abraão Foi mal Eu tava Falando pra Alex Calar a boca ali Então eu voltei pra cá Peraí, peraí rapidão Só o Melkor Só vou descer a cordinha mesmo E aí eu falo Os dois caminhos Parecem ser Bem amplos A nossa esquerda Parece ser Mais uma área de escavação O teto é baixo Não sei Por qual caminho Nós devemos seguir Vamos escolher Os dois caminhos Não tem um critério Eu respondo pra você Vamos pra direita Então Tudo bem E aí Vai É, eu ainda tenho O deslocamento Pra cacete Eu vou andar Tipo Até aqui Mais ou menos Tá Aqui é o seguinte Aqui pra frente Muitos túneis Se conectam Nessa caverna natural De nove metros De altura As paredes Estão entalhadas Com simples relevos Mostrando anões E gnomos Mineradores Trabalhando duro Abaixo deles Estão aproximadamente Duas dúzias De esqueletos Em pedaços Enferrujados De armadura Espalhados pelo chão Da caverna Alguns são esqueletos De anões Enquanto outros São restos de orques Meia dúzia De grandes lanternas De cobre Estão penduradas Em cantos Ou bordas Ao redor da caverna Mas nenhuma delas Está acesa Essa é a hora Que o gomso da costa Brilha O melhor acendedor De lanternas Que o mundo já viu Númenar Vou andar até aqui E vou usar Meu sentido Sentido divino Para ver se eu Encontro algum Item Ou algum Ser que seja Maligno Ou benigno Ah, link aí Para a gente De novo Acho que é item Mais, né Cadê Sentido divino Aqui O sentido aranha Nossa, é um Terço gigantesco Eu posso usar Quatro vezes Antes de descansar E não custa Espaço Mais Vinha Meu Ah, deixa eu ver aqui Quantos metros 18 metros Aham Ok É, só um detalhe Aqui para o seu negócio Tá É 18 metros Que não esteja Com cobertura total Tá Tá Então se estiver Bloqueado pela parede Você não vai sentir Mas aqui na sua frente Ele se estende Por 18 metros Vem para cá E você Expande a sua mente Não vê nada Para cá também Mas você não sente nada Eu viro para eles E falo Não estou seguindo Nada maligno Nem benigno Para cá Para frente Só para eles Ok Ok Tá bom Remover para cá Isso é o turno Beleza Gomes Fica aqui Na cota Passa o turno Pedric 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 Alô Acho que ele não está Não Ok Estou aqui 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 Vamos lá É Eu vou andar até aqui Assim Quer saber Vamos lá Estou aqui Deixa eu só ver Minha distância O cara Botei ali Nada não Se morreu Morreu Ah ele está Estou vendo Fala sim gente All clear Melker Eu viro Quando você falou isso Eu viro para você Estar do meu lado Não se preocupe Eu sempre vou te defender Beleza Muito obrigado Vou dar uma disparada Vou andar até aqui Beleza Aí eu vou dar uma disparada Mais sete quadrados De deslocamento É sete mesmo? Isso Mas agora são cinco Você andou dois Então você tem mais cinco quadradinhos Aí Na verdade são oito quadradinhos É É o que eu vi É sete né É dez e meio É então Sete é dez e meio Não Tipo Eu estava aqui Ó Ah tá É Tento Acho que eu estou viajando Acho que eu estou contando O quadradinho que eu estava parado Antes Eu vou avançando aqui Beleza Eu vejo na minha direita Só um descombro mesmo Na sua esquerda? É na minha esquerda Eita Outra direita né Chica É a outra direita Você vê uma parede Que estava sendo cavada aqui Mas que por algum motivo Eles pararam de cavar Ok 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 Ah Eu vou usar uma outra disparada Mano Só vou voltar para a rapaziada aqui E falar Esse lugar parece um labirinto E eu Vamos Avançar com cautela E eu passo meu turno Eu falo Eu respondo para você É É melhor seguir pela esquerda Ou aqui para frente? A parte dos labirintos Começa logo à esquerda Vamos ver o que tem aqui para frente Ok Aí eu vejo que o Melkor está chegando Eu falei Quando que você foi embora? Eu ando aqui para frente E falo Quem conseguir acender a distância As lâmpadas Creio que seja melhor Já não teremos elementos da surpresa Comigo E com No menor Com as lamparinas Então pelo menos Que seja bem iluminado Mas não E eu olho torto Eu olho torto Para o Para o Para o Abraão Eu olho torto para ele Continuo olhando torto para ele Eu fecho o nariz E falo de novo Bafo de baleia Tipo Desacreditando O que ele está falando Está ligado Só balança a cabeça Abaixando a cabeça Para baixo Mais alguma coisa, Abraão? Só isso A reação já está preparada Enfim Ok Ellen Eu vou Preparar uma Com a minha ação bônus E vou usar Instruição lacerante Deixar ela preparada Concentrada Ok E vou andar Até aqui Que é nove metros E vou falar Para o restante Que está atrás Falar Direita, esquerda Frente Caminho livre Só falo isso Para eles O lugar realmente Parece um labirinto Tá bom Um pouco Para perto do Onde que tinha As coisas para acender? Aqui nas paredes Assim Ah Entendi Então eu mando acender Uma Em que direção? É Eu não entendi isso Tem um range? Tem um range? Não Tem Tem aqui Tem aqui Várias paredes tem Qual parede que você quer? Todas as paredes Aqui em redor de você Tem uma parede Então eu quero uma dessas Eu quero aqui Beleza Deixa eu só É Não tem distância na verdade Só vai ter que ser aqui Vou só configurar aqui Vou colocar numa luz Um pouquinho Uma cor diferente Para vocês saberem Caralho O bagulho Tá cegando E não ajudou nada Deixa eu deixar Com É porque ele vai Ele vai juntando Os bagulhos Peraí Deixa eu deixar transparente Para ver se melhora Melhorou? Beleza Melhorou Nice É transparente Então Só isso Ramo? Ó Esse é o turno Gomes Pra cá tem também? Tipo Lamparina? Pra cá não Pra cá tem Só pra cá Beleza Vou andar Até aqui Vou acender uma desse lado aqui Beleza Tá aí E pastor Patrick Beleza Boa Vou me movimentar Pra onde tá A tocha Beleza 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 E pastor Melhor Vai andar o mapa inteiro E vai voltar até a gente Vou usar essa parada Eu vou andar até aqui 16 e meio E aí eu vou acender Uma tocha aí Acender na mão Segue Nossa Não iluminou nada aqui É Que eu não tô ouvindo É Que a minha visão É verdade E aí eu ando até aqui Aí Me diz aqui Isso aqui é só escombro mesmo? Isso aqui são escombros E tem duas portas pra cá Uma cá E uma cá Ok Ok Vou dar outra disparada pra cá Eu encerro meu turno E eu falo É Nós temos duas portas No sentido sul Eu respondo você falando Temos que chegar todos esses caminhos Que estão na nossa frente Pra ter certeza que está tudo olhento Abrão Tá no mudo? Tá no mudo Mas tá se movendo É Tá se movendo É E você vai Andar até aí Nove metros Um cara introspectivo É Ok Faz mais alguma coisa? Não E aí na verdade Eu te respondo No menor Dizendo que Nós precisamos encontrar O segundo irmão do Gundren Seja vivo ou morto Então nós realmente Temos que Passar o pente fino Na caverna Agora é meu turno né Eu vou falar É Se um está morto Outro com certeza Também está morto A gente só tem que Buscar Quem fez isso Contra eles E aí eu vou seguir Nove metros Pra cima Aqui Aqui ó Vou andar até aqui E vou falar Pra restante Que eu estou vendo Uma porta na minha frente E dois corredores Direita e esquerda Ok Nesse momento É Eu vou pedir pra todos vocês Rerrolar a iniciativa Rerrolar a iniciativa A vida não é esse morango Todo não Mais pra um abacate Enfiado no cu Caramba Você acredita pra baixo Era pra ser ruim Era pra ficar bom Mas eu sei Porque vai correr Vai voltar Vai correr Vai voltar Vai estar furtivo Cinco turnos Depois da luta Você vai falar Agora vou dar meu meu dano Pior que não entrou O bagulho ali Mas bateu 24 24.2 Eu vou rodar O meu também Pode usar o valor Que você rodou já Caramba O molecada Tá rodando alto Ah Mike O meu foi 22 O primeiro Falta alguém aqui 22.18 Ué Eu não cliquei No bagulho 8.17 Né Eu cliquei Ok É só arruma aí Que tá 8 8.17 Arruma aí Aonde? Ah Gomes na porta Isso Mas eu cheguei Que não vim nada Né Ainda Ok De cima Das paredes Ah Vocês ouvem um Barulhinho de tipo Mosquitinha Vocês reconhecem Esse barulho A gente já enfrentou Essa porra São aqueles bichos Que gostam de Zanguinho E dar um Chup chup E mamar vocês O Rick Qual que é o seu Limite de tempo aí Eu saí a 7 Mas vocês podem seguir Porque só vou até eu fora Aí vocês podem seguir De boa A gente vai ter que jantar Essas coisas Aí a gente vai encerrar Tá Eu acho que esse combate Vai ser rápido Mas vamos Tá Daqui de cima Desce 15 Mosquito Ele vai descer Até aqui Ele vai Vem no pai Opa Peraí Oi Tirou É Não O bicho me empurrou Tá ligado Ele te pegou de surpresa Ele vai tentar mamar você Caraca Como é que ele pegou Surpresa que eu tava vendo O corredor inteiro É Doi de cima É Doi de cima Mamou você 8 de dano E agora ele tá grudado em você Mais um Vem aqui também Esse não pegou de surpresa né Pegou Ele vai te atacar Não pega Mas ele não acerta você Isso hein Renato Oi Eu tenho a reação de ataque aí hein Você tem Pode atacar Eu vou Algum grudou no De menor Grudou O primeiro ali ó Então vou atacar Na minha frente Vou atacar Na minha frente Ok Você acerta E você mata ele Como que você mata ele? Eu só atiro nele Ele explode Eu viro Bafo de baleia Sujo de sangue Eu viro pra trás E tipo Com a cara Meio emburrada Eu ainda faço Acendo de cabeça pra ele Tá ligado? Aqui aparece um Ele vai Tentar mamar O Hedrick Ele vai grudar aqui Em a minha frente Mamado otário Ele acerta você Te dá Treze de dano Que pariu Ele tá grudado em você agora Mosquito dá dengue mesmo Tá batendo forte E daqui Vem um Mais um Ele vai Tentar mamar O Hedrick Também Ele acerta Ele te dá Mais doze Nossa Caralho moleque Mosquito forte Dá Mosquito topê E daqui Vem um Vai tentar mamar O Abraão Caralho 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 Que pariu Renato GM tá bufado GM bufadaço E daqui Vem mais um Vai tentar mamar Também Olha isso Ele te dá Caralho Vai mano Por que que todos eles estão com vantagem É Eles querem de cima Eles querem de cima Pegaram vocês de surpresa Vocês não Não rolaram nenhuma percepçãozinha É Ele vem aqui Vai tentar mamá A gente só acendeu as luzes E não nem O disco não acerta Quando a gente entrou no corredor Ele falou que era nove metros pra cima Tá ligado A gente não se atentou a isso Tá ligado Vem mais um aqui Vai tentar mamar você Nossa Pariu 11 de derro É da bang mesmo E daqui de trás Mamado Vem mais um Ele vai voar aqui Até o Ixi Cadê Até o Gomes E vai tentar Pera aí Ele vai tentar Atacar você 24 Ah Que pariu Acerta Acerta né Sim sim 13 de dano Aí você pode gastar A sua vida Bandida Aí Tá E o outro Vai vir aqui Vai atacar o Ramu Opa Ele tá invisível ainda Mas ele veio daqui Opa Ele veio daqui Assim Aí ele veio voando Vai atacar o Ramu Acerta Caramba Vai só Leidado bom 7 Beleza Aqui Mário E aí Melkor Sua ação Eu vou atacar A frente Mesquitinha Dar o dano Sim Já vai parando Caraca Uma rapieira Beleza Você acerta Ele tava Grudado em você Ali eu acho Né Isso aqui É Como que você mata ele Eu só passo A rapieira No corpo Tipo E falo Sai desgraça E você explode Ele Muito bem Mais alguma coisa Não Pode passar Abrão Mano Eu vou Atirar Primeiro nesse daqui Ok Ok Você acerta ele Você mata ele Beleza E agora Nos debaixo Você acerta ele Também Você também Mata ele Eu vejo Um em cada braço Assim Eu atiro Em um Ele explode Atiro no outro Mano Posquito Filho da puta E eu vou Atacar o que tá ali No Nosso cara Produtor de peixe Você acerta ele também Você mata ele também Beleza Aí eu falo É Tem que ficar um pouco Mais atento Hedrick Último turno Aí você já vai Eu vou atacar Com a Esses Esses dois Na minha frente Com a daga E eu vou atacar O primeiro de cima Beleza Você acerta ele Eu vou atacar O de baixo Agora Com o Destruidor de hordas Que eu posso Bater um nos dois Você tem mais um Você não acerta o segundo Tá Só pra eu saber O primeiro tá vivo ainda Ou tá Não Morreu Tá Primeiro morreu Aí eu vou usar O meu segundo Ataque Nesse de baixo De novo Com a daga Beleza Você acerta Você mata ele também Ah tá bom Como você mata os dois Eles vêm assim O saco A daga Eles Grudou em meu Os dois grudaram em mim Que droga Aí eu dou duas Pacadas Eles explodem Tem uma sujeira No braço É E aí cai sangue Em vocês todos Que destruíram Eles que estavam Grudados em vocês Já Ah Númenor Faz um teste De constituição Um save DC 10 Não não DC Quantos dão você tomou? É DC 10 Constituição? É Pra ver se você vai manter A sua concentração Ok Mantida a constituição Então Mas minha skill já parou Não né Númenor Vai lá Minha skill parou? Não mais nada Não não Eu vou sair Gente até logo Ah tá do DC Valeu Isso Você passou O save Então Eu vou dar um ataque Nesse mosquito Aqui do meu lado Aqui ó Beleza Com a Tailor Ué Cliquei Não foi Cliquei de novo Não foi Tá com o delay Então Foi Nossa Ok Você acerta ele E aí pode rolar Mais Quanto? Um DC Um DC Isso Dá a sua espada De magia aí Tá Tá Beleza Como você mata ele? Cara A minha espada Começa a pegar fogo Branco E eu só tipo Passo e ele Desintegra Tá ligado? Eu só passo Sem a espada Pegando fogo Branco E desintegra E ela continua Pegando fogo Branco Tá ligado? Beleza Você Dá uma fumegada No mosquitinho E aí Sim Tem o movimento E eu vou Me mover até Aqui E vou Falar pra geral Ainda tá limpo Aqui Os corredores Não vejo ninguém Eu posso Eu posso preparar Uma defesa Não, né? Não É, beleza Então é isso Já agradeceu a sua ação Ramo Poison spray Como que você mata ele Eu jogo Como se fosse a barata Ela vai sentir Que tá sendo atacada Ela vai se desprender Vai tentar Começar a fugir E Ok Gomes Vou mandar um Firebolt Aqui Manda Você acerta Como você mata ele É Começo a Ele tá grudado No chico Eu não sei Mas daí Ele começa a pegar fogo Vocês veem que sai Do cajado dele Cajado de vidro Sai um raio de fogo Que vem Cruza aqui Vocês E acerta E Tosta A Stig E com isso Fim de combate Ação de vocês Tá Eu falo Nossa Esses mosquitinhos Aqui Eram Eram Fortinho Até Estão todos Bem Eu falo É A gente tem que Tomar mais cuidado Olhar mais Pra cima Talvez Seja uma Uma forma De evitar Esses combates Infortunes Eu vou Dar umas frutas Pro Henrik Aqui Henrik Aqui Dar uma Pra ele E uma Pro O Abraão Falo Como Como Essas frutinhas Eu vou comer Eu vou comer Minha fruta Quanto que recupera mesmo Quatro de vida Cada uma Cada uma Tenho duas Vou comer as duas Ok Recuperar oito Abraão Eu vou Você tá no mundo Eu sei se você falou Mais coisa aí A gente não tá ouvindo você Ah não Beleza É porque Como eu tenho Três Eu vou pra Quarenta e três Jogar Com a Goldberry Ok E o Henrik Vai comer mais As duas dele também Voltei a Três total Ela comeu três Oh Beleza E é Rapaziada E é aqui Que a gente faz A nossa pausa Dentro da caverna A última coisa Que eu vou dizer Pra vocês É o seguinte Quando vocês Estão na caverna Vocês ouvem Um Suá Tipo um barulhão De onda Assim bem forte Mais profundo Da caverna Tá ligado Mas vocês não Mas faz eco Também Faz um eco Suá Suá Ah tá Ufa Onda Onda Beleza Mas a gente vai voltar Então pra continuar Mais Não Tá bom por hoje É a gente vai dar o GG hoje E a gente continua Caralho Eu que dou mais hoje Vamos Depois vamos jogar o bagulho lá Bora Bora Vamos lá Aí quando eu escuto É que eu falo Caralho Que nome literal Ô Vou baixar esse Isso